Fala pessoal, beleza? Thiago Shin começando mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre o Winget UI Store para Windows PC, que nada mais é do que uma loja de aplicativos gratuita em código aberto. O Winget UI Store possui um gerenciador de pacotes fornecendo uma grande variedade de aplicativos e programas na sua loja de aplicativos, totalmente diferente. Também possui um atualizador de software. A loja meio que escaneia todos os programas do seu computador e te dá a opção de atualizar o programa quando disponível. Caso você decida atualizar o programa, você pode simplesmente clicar com o botão direito em cima do programa e selecionar para atualizar. Outro recurso que a loja de aplicativos possui é um desinstalador de programas e aplicativos do Windows. Nele você tem a opção de desinstalar um aplicativo do Windows como Cortana, Xbox Game Bar ou qualquer outro tipo de aplicativo instalado. Nos meus testes, o único aplicativo que o programa não conseguiu remover foi o Microsoft Edge. Eu fiz o teste para ver se ele removia, mas ele não removeu. Eu acredito que ele esteja em fase de testes e logo será corrigido esse problema. Enfim, como podemos ver, o Inget UI possui mais de 3.700 programas disponíveis gratuitamente para que você possa instalar no seu computador. É uma loja de aplicativos bastante minimalista, mas que cumpre um ótimo trabalho e vale a pena baixar e testar. Na minha opinião, é uma ótima ideia dos desenvolvedores ter uma loja de aplicativos para computador onde você pode encontrar a maioria dos softwares gratuitamente e ao mesmo tempo ter um atualizador de software e também um desinstalador de programas e aplicativos. O Inget UI Store está disponível no GitHub e também deixarei o link secundário abaixo para você baixar e experimentar e também deixar a sua opinião sobre esta loja. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like para apoiar o nosso trabalho. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus